Oi, pessoal! Hoje a gente vai gravar tipo de criança na Páscoa, então vamos lá? Mas antes de começar o vídeo, eu vou dar um tempinho pra vocês pausarem agora. Deve até aqui embaixo, já deixa muito like nesse vídeo e comenta aqui embaixo que é o próximo que a gente grave junto, né, Isa? E agora vamos começar porque tem muitos tipos de criança, não é? Vamos lá! 3, 2, 1 e... Criança indecisa Filho, vamos escolher um de Páscoa? Eu tô na dúvida entre esses dois. Ah, não, entre esse e dois aqui. Ó, mas a gente só pode escolher um, qual você prefere? Ó, esse aqui é grandão, mas esse vem as princesas da Disney. Disney. Disney é legal, né? Disney. Escolhe então, filho, que a gente já tem que ir. Eu quero os dois. Não, não, tem que escolher um. Eu quero os dois. Veja, filhinha. Eu quero os dois. Escolhe qual dos dois você quer. Ó, esse tem carrinho, tem moto. E esse tem várias princesas. Quer dizer, acho que só vem uma princesa, mas daí você pode escolher qual você quer. Um só. Não, não quero esses não. Eu quero esses daqui, ó. Veja, veja esse. Filho, olha, é do Star Wars. Escolhe esse. Quero esse. Quer esse? Não, eu vou levar esse, eu acho. Não, mas então leva esse daqui. Eu levo os dois. Não, um só. Escolhe. Eu tô indeciso. Você tem que decidir, filha. É um só. Não podemos dar dia todo aqui. Qual que ele leva, gente? Ajuda, gente. Hã? Fiança, que quer tudo. Liza. Vamos escolher o teu ovo de Páscoa? Sim. Qual que você vai escolher? Pode escolher só um? Eu quero um ovo de Páscoa. Filha, filha. É só um que a mamãe falou, tá bom? Só um? Não, não, filha. Só um? Filha, calma, filha. É só um. Filha, deixa eu te ajudar. Deixa eu te ajudar, filha. Deixa eu te ajudar. Eu vou te ajudar, ó. Vamos, vamos. Leva. Pronto. Filha, ó. Esse daqui tá caindo. Vamos guardar ele aqui. Pronto. Filha, é só um. Não dá pra levar tudo, não, filha. Gente, olha quanto ovo. É muito ovo, filha. Você não vai aguentar nem comer eles. Liza, a mamãe disse que é só um. Filha, vamos lá. Gente, eu vou tirar ela daqui de perto. Venha. Venha, filha. É só um ovo. Filha. Criança que eu só quero brinquedo. Ah, eu quero ver agora esses paramãe, o casaco. Gente, eu vou ver chocolate bem gostoso, que a mamãe adora chocolate. Ah, que chocolate. Eu quero ver os brinquedos do El-El. Mas olha esse chocolate aqui, filho. Não vem nada esse. Eu quero esse. Ó, tem a Fiona, tem Shrek, tem o Panda, a Tigreza, o Marte. Mas agora é Páscoa, né? A Páscoa é chocolate. Brinquedo a gente compra um dia na casa. Mas eu quero o brinquedo, ó. Olha, pega esse daqui, meu filho. Ah, esse daqui. Ah, olha esse daqui, filho. Eu não quero esse. Eu quero com o brinquedo. Eu quero esse. Ah, isso daí só vem brinquedo. É o momento que é chocolate. Mas eu quero o brinquedo. Mas a gente vai comer juntos, não vai? Não. Ai, filho, o brinquedo é muito caro e não vem nada de chocolate. Eu quero esse. O que é isso? É o chocolate? Não, é o brinquedo. Ah, o brinquedo não tem graça, filho. Ah, você que não tem graça. Eu quero com o brinquedo. Mas não vem nada de chocolate nisso. Mas eu quero com o brinquedo. Olha esse, da Minnie. Eu gosto da Disney. Ai, ela até que é bonitinha. Mas também não tem chocolate. Criança ansiosa. Isa, o ovo da Ló que você queria. Vamos levar esse? Sim. Então, guarda aí. Eu vou abrir. Não, filha. A gente ainda tem que escolher o teu irmão ir pra casa e pagar, né? Não pode abrir já. Não, filha. Olha. A gente abre em casa, né? É só na pasta que vai abrir. Não dá pra abrir agora, filhota. Aqui a gente tem que pagar antes. Se não pagar, o moço da Ló já reclama. Vamos escolher logo o teu irmão rapidinho. Não abre, tá bom? Ai, acho que eu vou levar esse pro Felipe. Isa, não vai abrir, filha. Acabei de falar. Guarda esse pro Felipe, ó. Guarda esse pro teu irmão. Deixa que eu carrego o seu da Ló comigo, tá bom? Senão você vai acabar abrindo ele. Isa, não é pra abrir agora. Crianças que lembram dos amigos. Tem que levar pra Júlia. Pra Júlia? E pro Gabriel, são as nossas amigas da escola, mamãe. Ai, mas não dá pra levar esses amigos, né? Claro que tá. Mas leva todos. É R$90,00. A gente passa no cartão do papai. Filhos, filhos, nem pensar. A gente passa no cartão do papai. Meu papai não tem cartão tão bom assim. É muito ovo. Vamos guardar. Vamos guardar. É um pra cada. É só pra vocês, pros amigos. Não. A mamãe é milionária, meu Deus. A mamãe é milionária. Vai, Isa, pega mais um. Ai, meu Deus. Eu pergunto, gente. A mamãe não vai comprar. Não. Não vai comprar, de jeito nenhum. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Ah, não. Não dá pra comprar. Deixa eu tirar pra gente. Ah, eu não quero. Tem que levar pro Gabriel. Chega de pegar ovo pros outros, pessoal. Vamos pegar. Vai, Isa, segura isso. Gente, acabei de derrubar os outros. Liza, segura, Liza. Segura. Vai, Isa, segura. Crianças muito bagunceiras. Olha, ela tá linda. Ela tá linda. Ela tá linda. Ela tá linda. Liza, Felipe. Felipe, Liza, o que vocês estão fazendo? Olha a vergonha. Vem aqui, já. Pega, pega todos os ovos. Pega todos os ovos. Gente. Vai bater. Vai bater. Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se inscreva no canal aqui embaixo. Conheça meu canal também, que é Felipe Calista. E comenta aqui embaixo que o próximo time vai gravar junto, né, Isa? Tem muito vídeo legal, né? Um big bye pra vocês. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.